Outra situação, outra história também muito triste da família lá de São Paulo que foi morta. E a gente traz aqui uma matéria explicando um pouco quem foi essa família que foi executada a tiros. Matéria do Alfredo Henrique, da nossa equipe lá de São Paulo. A polícia, inclusive, está analisando as impressões digitais que foram colhidas no carro, né? Nesse carro em que a família de Olímpia, a cidade de Olímpia, foi encontrada morta a tiros na tarde de segunda-feira. Eles foram encontrados em Votuporanga, que fica no interior de São Paulo. E o objetivo, claro, é tentar identificar se essas impressões são dos responsáveis pelo assassinato. Esse assassinato, inclusive, esses corpos foram encontrados quatro dias após o pai, a mãe e a filha desaparecerem quando saíram de casa no carro da família. Nenhum suspeito foi preso até o momento da publicação dessa reportagem, né? E a gente aí está acompanhando tudo o que está acontecendo para saber, de fato, o que causou essa tragédia, esse assassinato dessa família, que era o mecânico Anderson Givago Marinho, de 35 anos. Ele estava dirigindo o carro, né? O Volkswagen Gol, a destino de São José do Rio Preto. Ele estava, como eu disse, acompanhado da esposa, né? Mirelle Regina Beurato Tofaletti. Ela tinha, então, estava aqui, está aqui, eles três, né? Ó, três, essa aqui é ele, a esposa e a filha. E a filha, gente, a Isabelle Tofaletti Marinho, ela tinha só 15 anos de idade. Eles estavam fazendo essa viagem para comemorar o aniversário de 32 anos de Mirelle, que seria, né, que aconteceu no dia 28 de dezembro. Então, eles estavam viajando para poder fazer esse encontro aí em família. E como o Metrópolis revelou, né, o Anderson, né, o pai, ele já havia sido preso por tráfico de drogas em 2015 com o Ricardo Luiz Pedro, que é conhecido como o rei do tráfico no bairro de São José, na cidade de Olímpia. Então, tem essas informações aí a respeito, né, do passado do Anderson, né? Você pode entrar, saber mais detalhes. Há também informações sobre a Mirelle Regina Beurato Tofaletti, que em um dos perfis da internet dela, ela afirmava que era funcionária da loja de armas de fogo RS Armas Olímpia. Inclusive, está aqui, ó, a foto dela lá na loja, né? O nome, numa rede social, inclusive, da empresa, o nome dela constava como um dos contatos a serem procurados pelos clientes, né, em março de 2020, que foi o período aí que começou a pandemia de Covid-19. A gente entrou em contato com a loja de armas, mas até agora não houve nenhuma resposta. O espaço está aberto, né? Então, você pode entrar aí no Metrópolis para saber mais um pouco sobre essa história dessa família que foi encontrada morta, como eu falei, né? O Anderson Givago Marinho, de 35 anos, Mirelle Beraldo Tofaletti, de 32, e Isabelle Tofaletti Marinho, de apenas 15 anos, foram mortas aí essa família, né? Se mais um caso trágico que a gente acalteceu no ano passado, mas a gente está apurando agora já em 2024. E a gente está apurando agora já em 2024. E a gente está apurando agora já em 2024.